E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda, sou MVP Microsoft e tô aqui hoje com mais um vídeo dessa série sobre o Visual Studio Summit 2019, né? Aquele série onde eu tô trazendo pra vocês alguns palestrantes aqui, né? Falando um pouquinho da apresentação deles, o que eles acharam do evento e alguma coisinha ou outra a mais que possa surgir no meio do nosso papo, né? No vídeo de hoje eu tô com o meu amigo aqui e também MVP, Renato Groff. Renato Groff, bem-vindo aí pra participar desse vídeo com a gente, tá? Agradeço a sua presença. Obrigado, Júlio, pelo convite, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje no Visual Studio Summit 2019, né? Um dos maiores eventos em tecnologia do Brasil. Novamente aqui na sede da Microsoft em São Paulo. O terceiro ano consecutivo, participo do palestrante. E nesse ano, né? As duas talks, né? Sobre a ação de bits no AspNet Core. Os midwars são os elementos centrais da arquitetura da plataforma, né? No AspNet Core. São componentes bem interessantes, né? Vale a pena você entender o funcionamento deles, né? Você consegue tentar o hardware customizado. Porque você consegue com isso customizar bastante a sua aplicação, né? Definir os seus comportamentos. E além daquilo que você muitas vezes faria de forma automática ou dependeria, né? De alguma implementação de terceiros. Os exemplos que eu fiz foram com o AspNet Core 3.0. Então, aproveitei a deixa para falar um pouco de atividades que estão vindo da plataforma. Como um provider novo, SQL Server, suporte a JSON, né? E no caso da segunda talk que eu realizei durante o evento. Focando, né? Em recursos novos de debugging Visual Studio 2019. E falando de ferramentas de diagnóstico com o .NET Core 3.0. Então, para quem já está utilizando o Visual Studio 2019. Vale bastante a pena vocês olharem recursos como o Debug Search, né? É algo muito interessante. Porque às vezes você tem um objeto complexo e você precisa, via janela Watch, publicando, abrindo várias coisas até chegar a uma informação. Nesse recurso você tem um campo de filtro e rapidamente você localiza uma propriedade específica, um valor específico do objeto. Outro recurso bem interessante são os Data Breakpoints, né? Você tem condição de colocar um Breakpoint que só vai ser atingido quando aconteceu uma mudança do valor. O valor de uma propriedade. Então, eu sei que muita gente já deve ter escrito código para dar um alerta quando acontece uma alteração de valor. Eu mesmo já fiz muito disso. Então, espero que você não tenha esquecido isso, subindo em produção, né? Bastante gente já deve ter passado. Espero que não. Bem, se aconteceu, alguém reclamou e teve que resolver a besteira que você fez. Enfim. Mas assim, um recurso bem interessante porque ele vai dar um alerta para você, né? Consequentemente, vai evitar que você escreva esse código que muitas vezes acaba subindo e vai ficar como uma sujeira no seu projeto. Vai te trazer bem mais produtividade. E no caso do .NET Core 3.0, que no momento desse vídeo está em preview, né? Eu fiz o preview 6 para fazer as demos aqui no evento. A gente tem ferramentas para counters, né? O .NET Counters, que permite que a gente analise quanto de CPU, garbage collector, memória está sendo alocada para uma aplicação que está executando. A gente tem o .NET Trace para gerar traces dos nossos projetos. Faz uma demo com ele também. E o .NET Dump para gerar dumps, né? De repente a gente está com um problema aí de memória, precisa mais fundo aí numa análise do que está acontecendo no nosso projeto. A gente consegue utilizar essas ferramentas. Elas ainda estão em desenvolvimento, então não estão 100%, mas é algo muito interessante que dá para a gente utilizar aí no futuro, quando se estabilizar para conseguir aí melhores insights do que está acontecendo nas nossas aplicações. Pô, legal isso tudo aí, né? Às vezes a gente acha que desenvolver aquelas coisinhas bobas, mas essa parte de debug também é bem importante, né? Às vezes a gente esquece, igual você comentou aí, dos nossos alerts que a gente faz, né? É, messagebox.com, console, write line. Às vezes a gente não dá tanta importância a essas coisas, mas elas fazem diferença até no desempenho da aplicação depois no futuro. Mas Renato, o que você achou aí do evento em si? Como é que a galera reagiu à sua palestra? Eu achei que teve uma boa repercussão. Bastante gente conversou comigo, agradeceu. Eu gosto bastante de participar desse evento. Eu já vim algumas vezes como espectador nos últimos três anos como palestrante, né? É sempre bom porque você acaba conhecendo pessoas pela internet, em redes sociais, você conversa nesses locais, e aqui a gente consegue ver cara a cara essas pessoas, esse pessoal que apoia o seu trabalho, conversar, são amigos que a gente acaba fazendo e que com certeza a gente está ajudando e pode vir nos ajudar, né? A gente participa de muita coisa online, né? Mas esses eventos presenciais são bem bacanas, né? Essas interações que a gente tem no cara a cara com o pessoal, conhecer mesmo, né? Igual você falou aí. As pessoas que seguem a gente, que interagem, às vezes a gente conversa muito mesmo com algumas pessoas e nunca teve contato. Sim. E fora também que algumas coisas a gente acaba trocando ideia melhor no presencial também, alguns networkings acabam funcionando melhor. Sim, sim. A parte de networking, né? Para quem participa aí de... das técnicas, eventos online ajudam bastante, né? Porque você chega tarde em casa, então não dá para se ausentar da sua casa, você acaba acompanhando online. Você tem a possibilidade de participar desse evento, para quem trabalha principalmente com internet, eu vejo como fundamental, né? Vale bastante a pena, não só pelo aprendizado que você vai ter de novas tecnologias, mas também, de repente, até com oportunidades de negócio e de emprego, né? Sim, sim. No online, quer queira, quer não, você não tem tanto contato, né? Mas no presencial você consegue vir, consegue expressar emoção até às vezes, né? Para explicar melhor do que está acontecendo. A gente participa, né? O Renato também, de muitos grupos no WhatsApp, às vezes a pessoa chama a gente, a gente até acaba nem conseguindo dar atenção, porque é tanta coisa que chega, né? Mas às vezes, nesses eventos, você consegue às vezes parar a gente no corredor, trocar uma ideia melhor. Essas situações são muito bacanas, né? Tenho certeza que o Renato também gosta bastante desse tipo de coisa. Sim, é bem divertido. Na verdade, assim, a gente sempre fala entre nós, eu converso bastante com o Júlio. Os eventos presenciais, assim, além de toda a parte legal que a gente também acaba precisando estudar para trazer conteúdo para vocês, né? Toda a interação é bem bacana, né? A gente não é bom jogando futebol, então essa é a nossa diversão em alguns finais de semana, né? Sim, sim. E é legal compartilhar um pouquinho do que você sabe com a galera, e quer queira, quer não, você está sempre aprendendo alguma coisa, seja eu e o Renato trocando uma ideia aqui, ou trocando uma ideia com algum participante, a gente sempre acaba agregando um pouquinho, tanto para a gente, quanto para a outra pessoa com quem a gente está falando, né? Mas, bom, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, esse papo aí com o Renato, acho que foi bem bacana, deu para vocês terem uma ideia do que ele apresentou aqui hoje, né? E foram dois conteúdos bem legais. Encheu lá, teve bastante gente interessada no conteúdo dele. Se vocês quiserem ver mais do trabalho do Renato, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal.net e também das redes sociais do Renato, para que vocês possam segui-lo também. Se tiver mais algum link também que você queira, que eu coloque para a galera, depois você me passa, Renato, que eu coloco aqui para o pessoal, beleza? Beleza. Então, pessoal, aquele abraço para vocês, não se esqueçam aqui também de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, e espero vocês nas próximas edições do evento. Abraço. Beleza, valeu, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.